I.C.C. A matadeira vem chegando Algo da favela, balanço da justiça Salento, o povo, o pai, o chão, o chão O banquete da terra, o teatro do céu O banquete da terra, o teatro do céu Céu Diz aí quem vem lá O velho soldado e o que traz no seu peito Vida e morte que traz na cabeça A matadeira que veio falar Vida e morte que traz no seu peito Vida e morte que traz no seu peito A matadeira vem chegando Algo da favela, balanço da justiça Salento, o povo, o chão, o chão O banquete da terra, o teatro do céu Diz aí quem vem lá O velho soldado e o que traz no seu peito Vida e morte que traz na cabeça A matadeira que veio falar Boa!